Há dois dias da grande final do Goianão, fila e descontentamento na bilheteria do estádio Antônio Ascioli. Começou a bagunçar, mas agora parece que acertou, né? Mas estava a berlagem tentando entrar na frente. Terça-feira eu fui safado, bandido. Eu peguei com uma senhora, ela me anjou, não, senta aqui, vem, senta aqui no banquinho. Enquanto estava chegando, ela falou, você sentou e descansou um pouquinho. Então é quatro inguas lá pra mim. Era pago, nem notei que dera pra vender depois. Sujei, eu peguei quatro ingressos pra aquela mulher. A gente pegou cinco, pegou dez. Diz que era pra pegar só dois pro documento, não, estava pegando à vontade. As pessoas vêm pra pegar outros, comprar gratuidade também, né? E começa a furar fila e dá problema. Os ingressos à venda são o da categoria social, para idosos e crianças. O ingresso convencional começou a ser vendido na terça-feira, às oito horas da manhã. E não deu pra quem quis. Foram disponibilizados 12 mil ingressos, a 20 reais a meia e 40 reais a inteira. Mas muita gente que pegou a fila ficou sem a entrada. Em poucas horas, os ingressos se esgotaram. E a bilheteria fechou. Isaías chegou duas da tarde de terça e já deu de cara com a placa de ingressos esgotados. Foi aí que ele foi abordado por cambistas. Ele conseguiu fazer fotos de dois deles, com vários ingressos nas mãos. Eu flaguei vários cambistas aqui, com bolsa cheia de ingressos, vendendo por 80 reais e 100 reais. Sendo que a meia custa em torno de 20 reais, a inteira custa 40, estão vendendo por 80 a 100 reais. Então é inadmissível isso, porque nós somos torcedores, nós não somos cambistas. A prática de comprar e vender ingressos é crime contra a economia popular. Está previsto no Estatuto do Torcedor. A pena prevista é de até 4 anos de prisão. Tentamos flagrar a atuação dos negociadores ilegais nesta sexta-feira. Mas a presença da nossa câmera espantou eles. Aqui tem cambista vendendo ingressos. Eles estão com bolsa, só que é uma organização violenta. Porque se você denunciar, eles podem te agredir. Não é perigoso esse povo. Isaías defende uma nova forma de vender ingressos, para pôr fim à prática criminosa. Tem que fazer igual o time da 85. Ele vender um ingresso por pessoa. Porque eu estive lá no Estádio do Goiás, eu comprei o ingresso. Mas é por pessoa, só uma pessoa que compra o ingresso. Então essa é a modalidade que tem que acabar. Esses cambistas. O atravessador está aí, está atrapalhando. Realmente quer os torcedores. Eles estão lucrando em cima do Atlético. Apesar do cenário desfavorável, o contador atleticano ainda tem esperança de acompanhar o jogo no domingo, direto da arquibancada. Ele diz que quer ver de pertinho a vitória do Dragão. Eu tenho medo de comprar o ingresso de cambista, porque eu posso até cair no ingresso falso. Eu tenho esperança, porque eu tenho um cliente aqui em Goiânia, que ele é sócio torcedor, ele tem direito de uma gratuidade. Ele vai me oferecer o ingresso. Aí sim, eu vou assistir. A expectativa é comemorar o título aqui, porque, afinal de contas, esse ano faz 10 anos que nós ganhamos lá no Serra Dourada, com o gol do Lino aos 47 minutos. Eu estava lá, não tinha cambista, porque na época estava começando ainda. Então a expectativa é comemorar o título. Tricampeão. 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 Tricampeão.